Oi, pessoal. Meu nome é Jaqueline. Eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E eu tenho uma denúncia muito grave pra fazer. Eu estou aqui na minha cidade e, como vocês podem ver, eu tô toda machucada. Eu fui atacada por Jair Bolsonaro. Sim. Eu não tô conseguindo falar direito, mas eu fui atacada. Ele veio, pegou o avião lá do Rio, veio pra Caxias e me atacou. Porque eu sou mulher, porque eu sou mulher. Até perdi um dente. Então, petesada, peguem esse vídeo, cortem. Editem. E usem na propaganda eleitoral. Pra gente ter mais um pontinho. Já que vocês gostam tanto de fake news, né? Mas eu só tô fazendo propaganda do meu trabalho. Eu sou maquiadora. E agora tem Halloween, né? Não tô conseguindo rir. E isso é uma maquiagem. Por favor, postem. Postem. Pra gente ganhar mais uns pontinhos. Porque dia 28... É 17. Ha, 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 ha Obrigado.